Promovendo a consciência antirracista e conteúdo para o ano todo. Sabemos que trazer conteúdo desse tema é uma ação muito importante, não só em datas específicas. Portanto, vem comigo e descubra como integrar práticas antirracistas ao longo do ano todo, não só em datas comemorativas. Esse vídeo é um guia de estratégias eficazes para educadores que desejam um ambiente de sala de aula mais inclusivo e eficiente. E no final desse vídeo terá um jogo interativo criado por mim que você vai fazer aí na sua sala de aula desenvolvendo habilidades antirracistas. Só vai saber quem ficar até o final. Torne a construção de um futuro mais igualitário e parte integral do seu currículo. Portanto, não perca esse recurso valioso que pode transformar sua sala de aula. Você vai entender que não é fácil fazer essa conexão de incluir assuntos da mesma temática dentro da sala de aula. Por isso, vem trazendo novas ideias para você ir tendo contato ao longo do ano. E aí você vai adaptando outras e outras aulas. Esses conteúdos podem ser trabalhados também com a educação infantil, desde os pequenininhos. Por exemplo, as brincadeiras indígenas, brincadeiras africanas, você pode estar pesquisando e estar trazendo cada dia, de acordo com a sua disciplina, de acordo com a idade da criança, com a série da criança, você vai adaptando aquele conteúdo. E as brincadeiras, elas são assim, bem... Tem conteúdo para o ano inteiro. As brincadeiras indígenas, as brincadeiras afro, né? E além das brincadeiras, podemos trazer também comidas, a história da feijoada, como ontem eu estava contando para os meus alunos. Você pode trazer a história do café, olha quanto conteúdo eu já estou te dando. Ao longo do ano, em história, em geografia, você pode trazer em língua portuguesa. A história, cultura e realidade dos povos indígenas no Brasil, também você pode estar trazendo, não só na data comemorativa. Essas são grandes oportunidades para os professores transformarem os seus ambientes e transformar também pessoas, né? Você não pode esquecer que você precisa trabalhar a mente das crianças desde pequenininho. Você precisa fazer eles se valorizarem, aprenderem a validar as suas emoções, aprender a se valorizar e valorizar o outro, aprender a respeitar o outro, ouvir o outro, respeitar as escolhas do outro e assim, né? Sucessivamente. Portanto, o que os grandes educadores enfatizam é que a educação étnico-raciais deve estar presente durante todo o ano. Portanto, vai mais uma dica às rodas de conversa com discussões sobre a cultura afro-brasileira, debates e pesquisas sobre cultura africana, não esquecendo do preconceito racial que existe no país. Professores e professoras, alunos e comunidade podem ir muito além da celebração da cultura afro-brasileira em um só dia. Para continuar te ajudando, preparei aqui mais alguns conteúdos. Além das dicas que eu já te dei, eu vou agora te dar mais quatro dicas. A dica 1 é a educação antirracista na educação infantil. E como você vai fazer, como você vai trazer a educação antirracista na educação infantil? O lúdico, é claro, você vai trazer o lúdico voltado para a arte. Desde os primeiros anos de vidas, você já pode estar trazendo até mesmo os menorzinhos. Você pode estar trazendo as brincadeiras, você pode estar trazendo histórias, como por exemplo, o cabelo de Lelê. Tem várias histórias que você pode estar trazendo para eles. Tem moça bonita do laço de fita, tem o lápis cor de pele. Isso você não pode deixar para trazer agora. Você pode estar trazendo durante o ano e sempre fazendo os debates, as discussões, pesquisas. Crianças brancas e negras são expostas a modelos estéticos. Por isso, as práticas na sala de aula precisam ser diariamente. A dica 2 é racismo e saúde mental. O racismo, muitas vezes, aparece dentro das grandes instituições. Como promover a saúde mental? Combatendo o sentimento de inferioridade. Validando emoções. Além de promover a equidade e a inclusão racial e social, fortalecer e validar sentimento é algo assim indispensável. Dica 3 é a potência das mulheres negras. Por exemplo, a luta por direito em espaço de decisão e criação de projeto social. Tchau! Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu fiz isso no terceiro ano do ano passado e esse ano já estou preparando para fazer com meus alunos amanhã na aula de geografia. Porque eu vou trazer uma história local e também vou estar trazendo essa história de mulheres negras que tiveram profissões importantes. Assim como rainha e etc e etc. Agora chegou aquele momento de compartilhar com vocês o que estou fazendo nessa semana. No entanto, como já falei para vocês, esse trabalho vem sendo desenvolvido ao longo do ano. Mas essa semana ficou assim mais contínuo, certo? Então, ontem nós estávamos fazendo pesquisa sobre o café e depois eu passei um vídeo para eles contando a história do café. E aí eu pedi que eles procurassem recortes lá iguais. Que tivessem a ver com a cultura negra ou africana ou a cultura brasileira. E eles trouxessem figuras que tivessem a ver com a cultura afro, brasileira, africana e indígena. E pedi que quando eles trouxessem, eles trouxessem dois iguais. Por quê? Porque eu quero fazer um jogo da memória, certo? Então, se eles encontraram um desenho, eles vão fazer uma xérix para trazer ou vão combinar com um colega que tem um livro igual e vai recortar. Livro velho, entendeu? Vai recortar e trazer as figuras iguais. Eu tenho, por exemplo, um livro que eu estudei lá no primeiro ano, que eu não estou usando mais ele. Deixo lá só para pesquisa, para alguma coisa. Então, eu vou recortar a figura da página tal. Aí tem um amigo que tem aquele livro, também vai cortar aquela figura e vai levar duas figuras iguais, que é para montar o jogo da memória. A minha ideia é, quando eles trouxeram a figura, nós vamos colocar ela na cartolina, fazer como se fosse com os cartõezinhos, né? Corta a cartolina do tamanho das figuras, cola e depois de colado, você só vai virar as figuras, né? E vai pedir que a criança vai jogando, vai dividir em quantos jogadores vão jogar, se vai ser de dois, se vai ser de quatro. Aí, dependendo como você fizer na sua sala de aula. E aí, a criança vai virar a figura e se conseguir fazer par e, no final, vai ganhar um jogo, aquele que fizer mais pontos. Como meus alunos gostam de falar muito, eles adoram socializar, então, eu vou deixar para aquele que vai contar a sua experiência, vai ser o que vencer o jogo. Porque, se não, todo mundo quer falar. Então, vai ser a minha forma, essa é a minha forma de trabalhar na minha sala de aula. Mas, você pode criar a tua aí. E ainda tem mais uma além do jogo. Você gostou do jogo? Se você gostou do jogo, pode colocar aí embaixo. Se você tem mais alguma ideia aí, você pode colocar mais uma ideia. Eu ainda vou te trazer mais uma ideia aqui, que eu trabalhei com os meus alunos no ano passado. E deu muito certo e eu, hoje, vou fazer com eles quando eu chegar na escola, certo? Então, eu já pesquisei as mulheres que foram rainha, princesa, as mulheres importantes, mulheres negras importantes. E aí, eu mandei imprimir e eu vou levar as imagens para eles. Hoje, nós temos aula de artes, então, na hora da aula de artes, eu vou pegar as imagens das mulheres, vou deixar exposta na lousa, né? Vou colocar um durex atrás e colar na lousa e vou dividir a sala em grupos de quatro. Vou pedir que eles olhem as imagens. Não é para colocar em cima, é para eles olharem a imagem e fazer igual e pintar. Aí, eles podem decorar, podem usar glitter, podem usar tinta guache. Aí, a imaginação é da criança. E aí, eu vou falar para eles que essa vai ser a avaliação de arte deles. Para eles, eles gostam de se sentir artista, né? Então, você fala o nome de um artista, né? Como nós trabalhamos muito Leonardo da Vinci, então, eu vou falar para eles, sintam agora, sintam-se um artista. Agora, você é o Leonardo da Vinci de hoje. E, então, eles vão se sentir poderosos e saem trabalhos, assim, maravilhosos. E aí, você vai decorar sua sala de aula. Eu tenho certeza que você vai gostar. Os pais vão ficar felizes de ver o trabalho feito pelos filhos. E eles também vão ficar mostrando. Olha, aquele foi do nosso grupo. Aquele foi eu que fiz. Fica muito bom. E você pode estar pedindo aí também para a sua gestão. Às vezes, na sua escola tem materiais com coisas de brilho. Coisas que você pode estar colocando mais aí para fazer os colares. Delas, que geralmente elas gostam de usar aqueles artifícios, né? As argolas. Você pode estar usando criatividade aí, usar lantejola. Você pode usar lantejola, lantejula. Não sei como é que você chama, né? É que baiano fala lantejola, mas eu não sei como você chama aí. Lantejola, lantejola. Brilho sempre para usar essas coisas para você fazer aquele trabalho maravilhoso. Bom, pessoal, eu espero ter gerado aí conhecimento para vocês. Espero ter ajudado a trazer aí uma prática diferente aí para a sua sala de aula. Espero que você não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para você não perder outros conteúdos tão importantes quanto eles. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL